Poder de Compra, com a Iana Freitas. A Iana Freitas, Poder de Compra, hoje excepcionalmente gravado, manda o seu recado. A gente volta a falar dos planos de saúde, que tem sido motivo de vai e vens constantes em alguns aspectos, como quando a gente fala da cobertura ou não dos testes para a Covid-19. O teste PCR, que é aquele que mostra se a pessoa está com vírus no momento, esse é coberto desde março, mas o teste sorológico, que é aquele que mostra se a pessoa já teve contato com o coronavírus, criou anticorpos, enfim, esse primeiro não era coberto, depois passou a ser coberto em junho, por causa de uma decisão da Justiça e a ANS editou lá uma resolução que obrigava os convênios a cobrir. Aí depois passou a não ser coberto de novo, essa obrigatoriedade durou só 15 dias, 3 semanas na verdade. E agora finalmente os testes sorológicos são cobertos, e isso por causa de uma nova decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, isso da semana passada. Mas eu não vou falar dos testes aqui hoje, vou falar de outro vai e vem, na verdade não é nenhum vai e vem, é um vai sem o vem, sem a volta, que também tem acontecido muito, que é a saída dos clientes, dos consumidores dos planos de saúde, dos sistemas de planos de saúde. Dados da própria ANS mostram que entre março e junho desse ano, cerca de 400 mil pessoas deixaram os planos, e é fácil a gente imaginar o porquê, muita gente perdendo emprego, então perdendo acesso ao plano empresarial, por exemplo, muita gente mantendo emprego, mas com renda menor, então não conseguindo pagar a mensalidade do convênio, deixando de ter condição de pagar, por isso que é um dos bens, é considerado um bem hoje para o consumidor brasileiro, o plano de saúde, um dos bens mais desejados pelos consumidores brasileiros, enfim. E o que tem acontecido é muita dificuldade também dos consumidores em negociar com as empresas, não só essas pessoas que já saíram do mercado e que estão agora tendo que apelar ao SUS, mas os 46 milhões, quase 47 milhões de consumidores que ainda têm planos de saúde, mas por algum motivo têm tido dificuldade de quitar as parcelas, enfim, não estão conseguindo renegociar contrato, não estão conseguindo renegociar o pagamento dessas parcelas, estão recorrendo aos órgãos de defesa do consumidor, ou até a justiça já, só para aumentar aí as milhares de ações que o judiciário já tem envolvendo esse setor. A ANS tentou até aí fazer com as empresas de plano de saúde com que elas aceitassem a liberação de atendimento aos inadimplentes em troca de terem acesso a recursos de um fundo garantidor, nove empresas aceitaram, são mais de 1.200 no mercado, então não foi uma iniciativa de muito sucesso, a gente espera que a agência agora tome outra iniciativa, enfim, tenha outra resolução que beneficie esse consumidor que, como eu disse, deseja ter plano de saúde, mas também a gente tem que entender, não tem condição de manter o plano muitas vezes nesse momento, não é porque não quer quitar o plano, é porque não consegue arcar com a mensalidade. Poder de compra, Aiana Freitas, que volta na próxima segunda-feira. Obrigadão.